Qual país tem a melhor literatura do mundo? Essa pergunta é absurda e não deve ser levada a sério, porque comparações desse tipo não fazem nenhum sentido. Mas se tem um país que deixa a comunidade de leitores do mundo todo impactada, fascinada, magnetizada, esse país é a Rússia. Livros escritos por autores e autoras russas podem te fazer pensar nos temas vida, morte, amor, fé, moral, de jeitos intensos e profundos. Eles, na verdade, podem abrir uma tampa na sua cabeça e te fazer pensar e sentir coisas que você nem sabia que existiam. Dos calhamaços como Anna Karenina, de Tolstói, até os curtinhos como Noites Brancas, de Dostoiévski, é bem provável que você seja capturado de corpo e alma por alguma obra russa, esse país tão imenso e gelado. Mas afinal, por que a Rússia tem uma literatura tão maravilhosa e tantos autores e autoras fascinantes? No vídeo de hoje vamos tentar responder a essa pergunta. Bielinski, um dos maiores críticos literários russos, disse que parece fácil, mas na verdade, não há nada mais difícil do que escrever sobre a literatura russa. Hoje, então, a gente vai falar um pouco mais da literatura desse país tão rico, entender sua importância dentro da sociedade russa e no cenário mundial e também falar um pouco da recepção da literatura russa no Brasil. O jornalista e tradutor Irineu Franco Perpetuo escreveu o livro Como Ler os Russos. Nessa obra, ele diz que a literatura russa tem sido tão presente nas jornadas intelectuais dos brasileiros e brasileiras que a gente até se esquece de perguntar por que, afinal, ela faz tanto sucesso em um país com poucos descendentes russos. Pessoas que nunca provaram que Vaz ou Borshi nem entraram em uma dacha debatem com profundidade e conhecimento de causa as glórias da literatura da terra de Dostoyevsky e Tolstói. E entre os tradutores e professores universitários de russo, abundam sobrenomes latinos. A literatura russa, como, digamos, o cinema norte-americano e a música pop britânica, parece nos pertencer tanto quanto a seu país de origem. Por aqui, a literatura russa chegou pela influência francesa. No século XIX, a elite brasileira era grande, admiradora e apreciadora da França. E em mais ou menos 1880, os romances russos eram moda em Paris. Na década de 1930, houve uma grande leva de edições de livros russos no Brasil. Essa onda foi conhecida como Febre de Islavismo e influenciou grandes autores brasileiros. Entre 1943 e 1945, houve um segundo momento dessa onda e eram traduzidos e publicados no Brasil quase um livro russo por semana. Os principais autores traduzidos nessa época eram Dostoyevsky, Tolstói e Gorky. Um dos motivos dessa adoração toda pode ser a mistura de realismo e tragédia tão própria da literatura russa. Vejam o que disse o filólogo alemão Erich Auerbach. A literatura sempre teve uma importância enorme na sociedade russa. Segundo Bielinski, é na literatura que está toda a vida intelectual e a poesia do povo russo. E, de fato, a valorização da literatura russa no país é algo bastante particular, que a gente não vê muito em outros lugares do mundo. Por muito tempo, os autores russos ocuparam uma posição bem privilegiada e foram tratados quase como heróis. A escritora russa Tatiana Tolstaya diz o seguinte. Ao longo de toda a história da literatura russa, o escritor russo nunca foi visto pelo público leitor como simplesmente um poeta, jornalista, filósofo ou escriba. Ou seja, uma pessoa exprimindo com liberdade seus pensamentos ou sentimentos, ou meramente entretendo o leitor. O escritor russo sempre foi visto como um profeta ou pregador, um livre pensador perigoso ou um revolucionário. A própria habilidade em manipular palavras e articular pensamentos colocava o indivíduo em uma posição suspeita. A palavra era vista como uma arma, muito mais temível do que veneno ou punhais. É importante também dizer que toda essa centralidade da literatura na sociedade russa também veio acompanhada pela censura. Na Rússia, a literatura sempre foi vigiada pela censura, em maior ou menor intensidade ao longo do tempo. Bora falar um pouco de história da literatura russa. O texto russo mais antigo conhecido se chama Canto da Campanha de Igor. Ele é ali mais ou menos do final do século XII. Assim como a Ilíada e a Odisseia, esse texto é um poema épico. Esse tipo de poema russo é conhecido como Bilina e remonta à tradição medieval. Basicamente, são poemas longos, épicos, transmitidos oralmente, que contam as façanhas de guerreiros míticos. A partir do século XVI, a Rússia inicia a sua transição para uma cultura impressa. Embora as publicações fossem restritas a livros religiosos e litúrgicos, com pouquíssimas exceções. É a partir do reinado de Pedro o Grande, em 1682, que houve uma ocidentalização da Rússia e um maior incentivo à cultura e à educação. No seu reinado, inclusive, surgiu a primeira universidade do Império, na cidade de São Petersburgo. Mas o contato com o Ocidente se firmou mesmo no reinado de Catarina II a Grande. Foi ela a responsável pela francomania que se instalou na Rússia nesse período. Pois é, gente. Estou começando a achar que todos os países, exceto a França, já desejaram ser a França. Gente, olhem que curioso. Ela trocava cartas com o filósofo francês Voltaire, que se tornou o historiador oficial do Império Russo e uma espécie de santo padroeiro da aristocracia. Segundo o historiador Paul Buscovitch, As leituras de Catarina deram-lhe não apenas uma série de ideias sobre justiça e administração, mas também sobre desenvolvimento econômico e condição social. Os escritores iluministas acreditavam que a sociedade exigia uma população civilizada para florescer, e isso era feito por meio da educação e da cultura. A nova imperatriz ascenderá o trono num momento propício, dado que os esforços do corpo de cadetes, da academia e da Universidade de Moscou estavam começando a dar resultados. Aliás, Catarina também escreveu algumas peças satirizando a aristocracia russa e ajudou a criar um gênero novo e subversivo, o drama de sátira social. Mais ou menos ali no final do seu reinado, 17 periódicos regulares eram publicados na Rússia e 572 livros impressos por ano. Ou seja, vamos agradecer a essa grande diva da cultura o grande incentivo que ela deu para a literatura russa. Tá, Liv, eu entendi que o pessoal estava produzindo e lendo pra caramba, mas afinal, o que eles estavam escrevendo? Os poetas russos dessa época escreviam nos moldes da versificação francesa clássica. As reformas iniciadas por Pedro, o Grande, e seguidas por Catarina II, a grande, os dois eram grandes, tinham o objetivo de tornar a Rússia um país mais europeu e também de aprimorar o sistema educacional. Essa obsessão toda com a Europa fez com que os nobres russos conversassem entre si usando basicamente o francês. O russo eles deixavam para conversar no cotidiano, ali principalmente com os servos. Isso porque eles passaram a considerar o russo a língua do povo, um idioma rude, incapaz de transmitir ideias elevadas e sensibilidades. A valorização da cultura propriamente russa só aconteceu com aquele que é considerado o pai da literatura russa moderna, Alexandre Pushkin, no século XIX. Com ele, a literatura russa obteve maior reconhecimento. E não à toa, o período onde ele foi muito atuante é considerado a Era de Ouro. Segundo o escritor russo Vladimir Nabokov, um século, o XIX, foi suficiente para que um país praticamente sem nenhuma tradição literária criasse uma literatura que, em matéria de valor artístico, amplitude de influência e todo o mais, exceto o volume, se equipara à gloriosa produção da Inglaterra ou da França, embora as obras-primas nesses países tenham começado a aparecer muito antes. E atenção, gente! Esse autor é tão importante na literatura russa que ela, inclusive, é dividida entre Era Pré e Pós-Pushkin, quase como antes e depois de Cristo, sabe? A ele é atribuída a criação da cultura russa, unindo as falas e crenças simples do povo com as formas literárias mais requintadas da época. Puschkin apresentou à Rússia a possibilidade de conhecer a si mesma e, ao mesmo tempo, abrir-se para o Ocidente. Para o Irineu Franco Perpétuo, não parece exagero afirmar que, se os ingleses têm Shakespeare, os italianos Dante, os alemães Goethe, os espanhóis Cervantes e os portugueses Camões, os russos têm Puschkin. Puschkin introduziu em sua obra muitos folclorismos e dialetismos, antes impensáveis nas obras literárias consideradas sérias. Sua obra-prima é o Evgeny Onyegin, romance em versos, de 1833. O autor trabalhou no livro durante sete anos e ele tem uma trama aparentemente simples. Uma jovem ingênua chamada Tatiana se apaixona por um dande entediado, Onyegin, e se declara a ele que a rejeita. Quando o protagonista reencontra a antiga mocinha provinciana, agora transformada em grande dama da alta sociedade, ele se apaixona por ela. Mas agora é tarde, porque ela está casada e não vai abrir mão da sua honra. Definido por Dostoyevsky como poema eterno e inalcançável, foi adaptado pelo compositor Tchaikovsky e se transformou na ópera russa mais popular de todos os tempos. Puschkin foi, em primeiro lugar, um grande poeta. E é por isso que no Brasil ele não é tão conhecido como Dostoyevsky ou Tolstói, autores de prosa. Mas algumas obras em prosa de Puschkin são publicadas aqui no Brasil, como A Filha do Capitão. O mais importante, na verdade, é saber que Puschkin influenciou muito, muito, muito os autores russos. Há quem diga que Tatiana é precursora de Anna Karenina e que os personagens de Dostoyevsky são os heróis envelhecidos de Puschkin. No decorrer do século XIX, a poesia de Puschkin deu lugar à prosa. A passagem de bastão entre gerações e gêneros é marcada pela relação entre Puschkin e Gogol. E aí se segue, então, a linhagem de grandes escritores russos. Dostoyevsky, Tolstói, Turgenev, Tchekhov e Mayakovsky. A partir da expressão da identidade russa iniciada por Puschkin, os autores, então, passaram a ser tratados como entidades nacionais, como a gente falou no começo do vídeo. Além disso, como na Rússia não havia uma imprensa consolidada, a literatura cumpria um outro papel, o do debate público. Ela falava sobre temas políticos e sociais e, por isso, também sempre foi censurada. Aqui a gente pode lembrar e destacar o papel da Inteligência Russa, um grupo de intelectuais que se dedicava a pensar as transformações todas do país. Eu falei mais desse grupo no vídeo que a gente fez sobre pais e filhos. Ele está aqui no canal. Uma história curiosa sobre a literatura russa envolve o cariamasso Guerra e Paz de Tolstói. O escritor e crítico inglês Henry James, quando leu Guerra e Paz, disse que o livro não era um romance, e sim um monstro enorme, desarticulado e frouxo. Tolstói, ao invés de ficar ofendido, concordou. Porque, para ele, o romance era uma forma ocidental, da Europa, e os russos deveriam escrever diferente. Porque os russos, afinal, viviam de forma diferente. Eu nunca fui para a Rússia, e se um dia eu visitar o país, eu vou adorar observar e descobrir, afinal, que diferença é essa? O fato é que os autores russos seguem capturando a atenção e o amor de leitores do mundo todo. E aqui no canal a gente tem vários vídeos sobre literatura russa. Biografia de Tolstói, do Dostoyevsky, vídeos sobre autoras russas, e também um vídeo para cada russo publicado pela Antofagica. E é claro que eu vou terminar esse vídeo perguntando para vocês. Qual o seu russinho preferido e por quê? Me conta tudo aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau! Tchau!